Ecovox TV, estamos de volta para conversar, para discutir, discutir o Brasil, discutir o mundo, discutir as coisas do dia a dia. É, eu vou lembrar um fato da minha infância, a minha mãe era uma pessoa rigorosa, detestava a mentira. Uma vez ela chegou e disse assim, quando eu falei, mas por que? Ninguém está mentindo. Não, filho, preste atenção, a mentira é como você pegar um punhado de penas e no último andar de um prédio jogar lá de cima e as penas se espalham e a mentira se espalha. Depois, como é que você vai recolher aquelas penas? Então, a mentira é perigosa porque ela estraga, porque ela destrói, porque ela não constrói nada. E o mentiroso, realmente, se você pensar, o mentiroso é um cara que não presta, não presta. Você mentir para quê? Uns mentem para se engrandecer, olha, eu fui na Antártica, eu fui não sei aonde, viagens não existem, mas os caras fazem. O mentiroso sempre criaram, mas tem mentiroso, esse aí não faz mal para ninguém, porque faz mal só para ele mesmo, para a cabeça dele. Mas tem mentiroso que prejudica. Aí eu estava pesquisando as eleições de 2018. Eu me lembro bem que apareceu um tal de Olímpio, você lembra? É esse que faleceu, que foi senador. Ninguém sabia quem era o Olímpio. De repente, o Olímpio aparece, capitão Olímpio, parece tenente Olímpio, capitão Olímpio. Major Olímpio, é isso mesmo. Aí o Major Olímpio aparece e ganha para o Senado. Eu me lembro que a Dilma era candidata por Minas. Todas as pesquisas indicavam a vitória dela. Perdeu. Eduardo Suplicy era um cara que não perdia a eleição. Perdeu. Ok? Aí surgiram figuras, as mais diversas, que ninguém sabia de onde tinha aparecido. E ganhou, ganhou a eleição. E ninguém até hoje conseguiu explicar direito essa questão. Mas muitos dizem que foi a mentira que pregou, que fez a propaganda. Isso é um fake news. Porque o cara chega e diz assim, Olha, o seu candidato tem 40 fazendas. Inclusive nos Estados Unidos. Ele tem dinheiro escondido. Ele enterra. Mentira. Mas inventa, né? Aí a outra, aquela do Guaibeira. Eu acho que foi ela, não sei bem, que contou a história da mamadeira de piroca. Que os adversários usavam aquela mamadeira para dar para a criança. E, enfim, eram coisas terríveis que aconteciam. O mundo começou a se preocupar com essas mentiras. Porque nós vamos ter agora, o Brasil principalmente, porque aqui é onde foi mais inseminada a mentira. Muitas mentiras. Eu já disse isso e repito. Falaram num Ferrari de ouro. Vocês acharam uma loucura? E o pior de tudo é que o cara, mal informado, mal orientado, acredita nessas histórias. Histórias fantásticas, mentirosas. Mas agora nós vamos ter eleições em 2022. Aí apareceu um cara aí, que eu confesso a você que no primeiro momento eu nem dava muita atenção para ele. Que é o Alexandre de Moraes. Foi para o STF. Ele foi indicado pelo Temer. Ok? Então, sabe como é que é? Eu preciso desconfiar do Temer porque ele traiu, né? Você lembra? Vocês sabem. Traidor. Foi. Bom, mas o Alexandre de Moraes foi uma surpresa agradabilíssima. Porque ele mudou. O comportamento dele foi um comportamento de cara muito sério. E ele mudou, inclusive, a fisionomia do próprio STF. Porque outros que estavam se escondendo aí atrás das coisas começaram também a vibrar positivamente. Foi nessa época que apareceu, naquela época que apareceu um juiz que fez estripulias de todos os lados, que destruiu muitas coisas no Brasil, destruiu a indústria imobiliária, a condição civil, perdão. Entende? Entende? Enfim, apareceram coisas desagradáveis. Tudo em função dessas coisas desagradáveis, que são a mentira. Então, o Alexandre de Moraes resolveu, então, e ele vai ser o presidente do TSE a partir de agosto. Ou seja, tribunal superior eleitoral. Mas ele já é relator de denúncias de fake news. Aí ele resolveu entrar de sola na Telegram, que é uma rede social russa, mas que está instalada em Dubai. Deixa eu contar essa história para vocês, aquela história da briga do cara, dono do Telegram, que é um russo de Petersburgo, a mãe é ucraniana. Aquela história eu já contei, certo? Mas ele, o Telegram, o Telegram do Alexandre de Moraes, foi para cima, foi com muito vigor. E o Telegram deu uma recuada. Não é bem isso, não recebia informação, não recebia o pedido de vocês, porque o Alexandre tinha dado um prazo para que eles tomassem algumas decisões. Não tomaram. Mas agora, quando o Alexandre foi para cima, o Telegram imediatamente mudou o comportamento. E não, e mais do que isso, mudou o comportamento agora e mudou o comportamento para o futuro. Porque criou, diz ele, criou condições para se averiguar fake news a partir de agora. As cem maiores contas, as contas mais populares, daqueles que gostam de soltar mentira, serão averiguadas. Mas mais importante do que isso, é que alguém fala, mesquita, não se iluda, sai o Telegram, vão para cima do Instagram, vão para cima do Facebook, vão para cima de outras redes sociais. Não, eu acho que, a partir do momento em que existe um castigo, as outras vão ficar de olho. Tanto é que eu já vejo posições diferentes. Eu creio que nessa eleição de 2022, a coisa vai ficar um pouco difícil para esses mentirosos, para esses disseminadores de intrigas, de brigas, de mentiras que existem por aí. Então, olhamos com mais alegria para um ambiente mais saudável, onde o vencedor vença com dignidade e assuma o poder. E esses que vivem de falcatruz, que encontrem o seu caminho, certo? Então, a história é essa. A mentira tem perna curta, mas, para alguns, esse tem perna longa. Só que o Alexandre de Moraes aleijou a mentira de perna longa. E agora, vamos caminhar com mais alegria e com mais satisfação. Ecovox TV, a voz da democracia. Vamos lá, minha gente, se inscreva, se inscreva, discuta. Vamos discutir tudo aqui. Eu quero discutir com vocês. A discussão sempre é muito saudável, ok? Um grande abraço.